Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Chico Abelha e as histórias de Alexandrina. Aliás, Chico Abelha no sítio de Alexandrina. Quem conhece o sítio de Alexandrina? Vamos lá! Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que Chico Abelha, ele chega no sítio de Alexandrina e não fica lá somente registrando ali os momentos, não. Ele mete a mão na massa. Olha aí ele preparando uma saladinha. Depois diz que o homem não entende das coisas. Olha aí a salada que Chico Abelha preparou. Gente, vocês estão vendo essas coisinhas vermelhas aí? Isso aí é a flor da graxa. Quem conhece a tal da graxa? Então, deve ter alguma propriedade, né? Temos que estudar esse negócio aí para ver para que que serve. Porque Chico Abelha lançou mão dessa flor e enfeitou o prato. Eu creio que deve ter uma propriedade a qual todo mundo pode gerir sem problema algum. Mas vamos lá! Pessoal, eu achei tão interessante quando o Chico Abelha colocou a graxa ali na salada dele, que eu resolvi fazer uma pesquisa para saber qual é a função dessa graxa. Gente, para você que não sabe, a graxa é o próprio hibisco que você consome. Na verdade, tem vários nomes. Então, se você não sabe ainda a função do hibisco, deixa eu falar para vocês aqui. Como eu já falei, que ela é chamada de graxa do estudante. Inclusive, tem várias pessoas que usam essa planta, usam o hibisco, aliás, consomem o hibisco para queimar gorduras. Outros usam para reduzir inchaço, para melhorar o funcionamento do intestino, para controlar o colesterol. Porque o hibisco, também, ele é diurético. Ele baixa a pressão arterial e também protege a função dos rins. Você sabia disso? Então, pessoal, deixa eu voltar a falar um pouquinho aqui do sítio de Alexandrina. Olha bem, aqui nesse lugar, todo mundo trabalha. Olha aí, seu Valdomiro, gente, com a mão na massa. Ele fazendo uma comida, a Alexandrina fazendo outro. E é assim que procede lá no sítio de Alexandrina. Chega a visita lá, pessoal? As visitas não ficam paradas, não. As visitas também metem a mão na massa. Sabia disso? Olha aí as receitinhas de Alexandrina, gente. É sempre assim. Dá até vontade de passar por lá. Você conhece o canal de Alexandrina, gente? Se você ainda não conhece, dá uma passadinha por lá para você conferir, gente, porque é maravilhoso. As pessoas que vão lá no sítio de Alexandrina, gente, eles vão e voltam. Porque ali só tem alegria. A Alexandrina, gente, ela sorriu o tempo inteiro. Por que vocês acham que as pessoas amam estar lá no sítio da Alexandrina, gente? Porque lá só tem alegria. Olha bem. Não tem momento algum que você visita ali o canal de Alexandrina que você não vê esse sorriso no rosto de Alexandrina. É por isso que Chico Abelha vive no sítio da Alexandrina, gente. Porque, na verdade, até na palavra de Deus diz o seguinte, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ali no sítio de Alexandrina, gente, passa gente toda hora, chega gente, muitos amigos. Ela faz contato com as pessoas do YouTube, ela conversa com as pessoas, recebe as pessoas. Então, gente, lá só tem alegria. E quem vai uma vez, ele não deixa de voltar pela segunda e terceira vez. Se você ainda não conhece o canal do Chico Abelha, o canal Sítio de Alexandrina, passe por lá e confere. Gente, é algo maravilhoso. Me faz lembrar lá do sítio da minha sogra. Gente, é muito bom, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha. Porque, na verdade, gente, é algo fantástico. E, no mais, um beijo pra vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Porque, na verdade, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai curtir isso aqui. Beijos!